Bobo Canal Olha aí pessoal, vamos começar a quadrilha do Bobo Canal Atenção, cumprimento dos cavalheiros Agora que venham as damas Olha o beija-flor Olha a chuva É mentira Olha a cobra É mentira Olha o invólucro com o cabelo É mentira Olha o serrote Caracol Cavalgada Olha o túnel Passeio na roça Passeio na cidade Olha a damastor de cueca Olha o cachorro maluco Olha a eleição E a navã E a navã E a naviê Olha a trend Olha os pamonhas Atenção para a grande roda E despedida Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica o céu todo esclarelado Tintadinho de balão Pensando no copo a noite inteira Também ficou uma fogueira Dentro do meu coração Quando eu era pequenino De pé no chão Eu cortava papel fino Pra fazer balão E o balão ia subindo Para o azul da imensidão E o balão ia subindo